Criança Santos, eu tô aqui pra você. Eu sou feliz porque eu tô aqui, porque eu vim aqui pra te ver. Criança Santos, você me alegra, você me acalma a alma. Você deixa meu corpo feliz, minha alma feliz. É mesmo, é? O meu fica feliz em volta de você. Nada de mim vai mudar. Criança Santos, eu te amo e um voto bem bom pra você. Você é da hora, você canta bem, Criança Santos. Sua música, ó. Agora eu vou fazer assim, ó. É o forró, vai lá. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? Não! 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 Nice! Música Vai, é bola Eita Oxi Música 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 Eita, vai, 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 no final, vai Isso, aperta Eu sou obrigado a falar Que esse programa aqui tá uma porra